A festa junina do Lar da Menina em Tubarão é uma das mais aguardadas pela comunidade nessa época do ano. Principalmente por ser uma das mais tradicionais da cidade. O objetivo é justamente socializar as famílias das crianças atendidas pela instituição. Além das comidas, as atrações culturais, como shows musicais e danças, também fazem parte da programação. Todo o dinheiro arrecadado vai para o fundo de investimento no Lar, que serve para dar continuidade aos trabalhos. O Lar da Menina atende hoje mais de 300 crianças.